Meu faturamento caiu muito nessa crise. Eu achei que tinha tentado de tudo. Até baixar o aplicativo gratuito do Sebrae. E até a navegação era de graça. Lá eu comecei a aprender sobre venda online. E foi papo! Rapidinho meu caixa começou a girar. E eu não parei mais de me capacitar não, viu? É gestão, finanças, até design. Mas a principal lição foi essa. Nunca mais ficar fora da internet. Aprenda um novo jeito de fazer negócios. Fale hoje mesmo com o Sebrae. Fale hoje mesmo com o Sebrae.